Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Fico a pensar nas obras de tuas mãos Estrelas brilhas, cintilar no espaço De teu poder em manifestação Se ao caminhar por campos e florestas Escuto as aves belas a cantar Se estendo a olhar do alto da montanha E a fonte além eu ouço a murmurar Então minha alma canta a ti Senhor Quão grande és tu, és tu Quão grande és tu Então minha alma canta a ti Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Quão grande és tu Se penso então que sem poupar teu Filho O enviaste para morrer por mim Levando a cruz os meus pecados todos Para eu viver eternamente aqui E ouvir Jesus Em resplendor e glória Para levar-me ao lar dos filhos teus Prostar-me-ei em gratidão infinda E exclamarei Exclamarei Quão grande és tu Meu Deus Então minha alma canta a ti Senhor Quão grande és tu És tu Quão grande és tu Então minha alma canta a ti Senhor Quão grande és tu 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 Quão grande és tu